O Criador usou a sua língua para anunciar Jesus Cristo, a nevoa nova de Jesus. Então, o questionamento para nós hoje, olhando para o nosso padroeiro, como nós usamos a nossa língua? Será que nós sabemos, a nossa língua usamos para ferir, machucar nossos irmãos às vezes? Como a Bíblia diz, como é difícil controlar a língua, então nos penitenciamos por todos os pecados que a gente cometeu, quem sabe, uma fofoca, uma conversa a mais no nosso dia a dia, invoquemos a misericórdia, o perdão de Deus. Amém. 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 Amém.